E já estão bem adiantados os preparativos para o primeiro vitrine agro da cooperativa de crédito Cicred Univales que será realizada aqui no estacionamento da sede no município de Juína a partir das 5 da manhã deste sábado. A nossa reportagem vem conferir como é que estão esses preparativos e na oportunidade conversamos com o gerente da agência Centro, Josimar Desordes, que falou desse momento ímpar. A vitrine agro Cicred vem para reforçar o agro da nossa região e fazer disso um marco para a região noroeste do estado de Mato Grosso, levar mais informação para o nosso produtor, levar conhecimento para a nossa comunidade, para a gente atingir um nível e que as pessoas realmente conheçam a nossa região, saibam o que o nosso produtor rural produz aqui, todos esses produtos maravilhosos que nós temos e que a gente possa alcançar ainda mais produtividade, melhor valor agregado para os nossos produtos. Então nós vamos muito de encontro à informação, a negócios, realmente fazer uma ponte. Esse evento com certeza tem o grande objetivo de ser um elo de ligação entre produtores, entre a comunidade e nesse movimento a gente criar negócios e gerar valor para o nosso associado. A programação do dia de amanhã, ela começa às 5 horas da manhã com café, economia e negócios, Então é um momento realmente da gente fazer conexões, para a gente ouvir histórias de produtores bem sucedidas, para a gente buscar ter um momento de interação entre os nossos produtores da região, trazer muita informação no sentido de melhoria, de agregar valor para o produto do nosso associado, do nosso produtor rural. Esse se estende das 5 às 9, nós encerramos das 8 às 9 com uma palestra a nível nacional, para falar um pouco sobre esse momento, o que se esperar no próximo ano, desse movimento do agro. Mas durante o dia nós teremos informação de plano safra, como o associado pode melhorar, fazer investimentos na sua propriedade, então vai ser um momento muito interessante. A vitrine agro, ela abre às 8 da manhã e vai até às 19. Aqui nós teremos muita informação com Sebrae, Senar, Famato, Sindicato Rural, algumas empresas que são referências na nossa região, a Casterleite, a DTV e a cooperativa Copa Amor, que tem feito um trabalho magnífico e realmente as exposições dos produtores. Conhecer a produtividade da nossa região, desde o produtor de mel ao produtor de grandes grãos. Então nós vamos passar por vários produtores. E a programação continua ao meio dia com a vitrine. O grande produto da nossa região é a carne. Então o Boa Brasa, um show de carnes e solidariedade, ele vem também para a gente mostrar esse produto. Aí no Boa Brasa é o momento do churrasco, ele é fechado para ingressos, nós tínhamos 500 ingressos, eles já foram esgotados com muita antecedência, graças a Deus, e em prol da pestalose. Então o movimento social também. E às 19 horas nós temos a nossa primeira corrida noturna, se crede. Então na nossa missão enquanto cooperativa nós temos como propósito melhorar a qualidade de vida do nosso associado e fazer a diferença para a comunidade onde nós estamos inseridos. E é isso que nós queremos fazer. Fazer a diferença no quesito de informação, porque isso é super importante, de evolução, inovação, melhoria de produtividade. Nós vamos passar para a questão de melhoria, de trazer para o produtor um cenário onde ele possa olhar para o futuro, fazer os seus investimentos e saber que ele vai ter cada dia mais valor agregado. Nós fazemos o âmbito social que está dentro do nosso propósito, com melhoria de qualidade de vida através da pestalose. E melhoria de qualidade de vida também com o esporte, que é super importante. Então nós fazemos o elo de toda essa nossa missão e trazemos para o evento do dia 23, para amanhã, sábado, para a gente fazer desse evento um sucesso. Hoje o Boa Brasa já não tem mais ingresso, a corrida já não tem mais ingresso, mas a gente quer salientar que o café da manhã e a vitrine, ele é aberto ao público e a gente aguarda todos vocês aqui para prestigiar esse evento, que com certeza será um sucesso. O presidente da Sicredi Univali, seu Juarez Cividini, também conversou com a nossa reportagem e agradeceu a todas as pessoas envolvidas neste grande evento. Essa instituição, quando foi constituída, o objetivo dela é prestar serviço à sociedade, aos seus donos, aos seus associados, que hoje são mais de 83 mil associados. E essa ideia surgiu através da nossa diretoria executiva, em nome do Edson, com o nosso diretor executivo, junto com a equipe, com o gerente da agência, com a área de comunicação, de marketing da nossa cooperativa. É levar informação para a sociedade, não só para os associados, mas para toda a sociedade, visto que isso vai ser transmitido através das rádios, através da televisão, através das redes sociais. Então, eu quero aqui também parabenizar a nossa diretoria executiva, em nome do Edson, a área de marketing, a agência, enfim, a todos os colaboradores que se envolveram nesse trabalho, na montagem desse evento. Esse é o primeiro, acredito que é o primeiro de muitos que nós vamos ter. Agradecemos, em nome do nosso conselho, as parcerias com o Sr. Jorge Basílio, com a Prefeitura, Secretário de Agricultura, enfim, as empresas que estão fazendo parte desse evento. Acreditamos que o ano que vem, quem sabe, faremos num espaço maior que mais pessoas possam participar. Mas é aquilo que o Jô se falou, a vitrine agro está aberta para todo mundo, se não tem mais ingresso para o churrasco, vamos dizer assim, mas fica aberto para conversar com as entidades aí, como o Sebrae, o Senar, e assim, todos os que estão participando aí desse grande evento. Quero agradecer a todas, a todas essas empresas que estão nos apoiando e estamos, e está junto com o Sicredo Univales.